E aí Voltei para minhas raízes, voltei para o PS, acredita? É só tu, eu estou jogando futebol direto com a rapaziada, mano Nossa, gostosinho, velho Voltei para o 21, estou fazendo uma masterzinha safada lá agora no Mascão Aí é nossa Nossa, mano, mais feliz do que no FIFA, de verdade, velho Mano, eu fui, eu entrei no meme, fui abrir a premiação da galera Abri 4 contas daquele 84 mais a do bagulho, mano Teve um mano aqui, mano, sério, velho, me deu tristeza, mano O cara se matou para pegar o bagulho, mano, o cara tirou garantia 84, mano Fez só a carta 84 no bagulho, mano Mano É foda, né, velho Não, viado, sabe como que fica caralho, mano Não, é duro, é duro É duro, é duro Aí veio um outro, mano Aí veio um outro Aí mesma coisa, aí foi o tipo, foi o melhorzinho Veio o Toni Kroos, 88, umas outras cartinhas lá Aí um outro maluco veio um Aí a gente como, porra, o Thaliska, a carta do Thaliska E daquele maluco lá, o do outro tá pica, né? A carta do Thaliska tá sinistra Sim, sim Aí, porra, brasileiro, mesmo time do Thaliska Caralho, Thaliska estourando Bruno Henrique Bruno Henrique Aquele tal de Bruno Henrique Nossa, mano Não, aí veio o Bruno Henrique Aí veio, aí veio atrás, assim, de bala Aí uns outros maluco lá Aí, aí eu fui, eu fui abrindo a minha conta É de Militão, Benzema E não nem quero meu time, né, viado Porque, porra, no meu ataque, porra, já tem o Ronaldo e Cruyff, tá ligado? Sim A minha zaga é Maldini e o... como é que eu nome dei lá? O Sully agora, o Sully que eu fiz agora, tá ligado? Sim Mano, aquele Sully é sensacional, viado Aquele Sully é sensacional Nossa, ele marca sozinho, mano, ele é bizarro, velho Cara, é isso que é foda, tá ligado? Porra, mano Ah, esse cara faz umas cartas também que, olha, é foda Eu agora que montei um time, mano, relativamente decente De cartas que já foram metas Não consigo, velho É igual, mano, o Icon, Icon Não consigo Esse FIFA foi o FIFA que eu mais caguei no Icon, mano Tirei o Ronaldo Bom jogo, bom live, eu vou descansar um pouco agora Valeu, Charles, tamo junto, Aline Tamo junto, bom descanso Foda, mano Ó, nesse FIFA, nesse FIFA eu caguei no Icon, mano Tirei o Ronaldo Tirei o Cruyff Tirei o Cruyff E agradecer de novo a Butler pela raid, mano Tirei o Maldini Tirei o Maldini Pô, tamo junto, velho Ah, eu não tenho sorte pra nada, velho Pelo amor de Deus Pessoal, sigam as duas, pessoal Eu tenho ano, FIFA passado, FIFA 21, mano Eu fiz todos os Icons Todos os Icons que veio no FIFA eu fiz, mano É Todos os DME Mano, de todos os DME aqui eu fiz As três cartas melhores que eu tirei foi o Ronaldinho O Blank, né Porque o Blank era pica, né Por causa que era zagueiro com defesa alta Então o Blank era pica, né FIFA 21 E o último que eu tirei foi o Gullit, mano O Gullit, mano, foi muito meme, viado Porque a gente foi abrir a premiação da WL E eu já tava puto, mano Que tipo, eu tinha tomado 3DC Aí eu falei Você quer saber? Vai tomar no cu Vou abrir essa porra E vou... E vou dar uma mijada E vou dar um cagão É Meu irmão Tá Daqui a pouco Aí eu deixei no chat, né É Tipo, foda-se Nem livre o celular, nem nada É Aí o amigo meu, viado Ô, tu não vai voltar não? Me ligando no zap Tu não vai voltar não, viado? Eu não, velho Tô puto com esse jogo do demônio Eu falei assim mesmo Ele falou assim Viado Você acabou de tirar o Gullit, mano Eu falei Teu cu Eu falei Tu tirou o Gullit? Eu falei Teu cu Ele falou assim, mano Olha na live Entra na tua live E abre a tua live Que você vai ver um brinquedo Mano, tava lá o Gullitzinho Em pé com a camisa do United, mano Eu falei Nem fudendo, viado Aí é bravo demais que caralho Nossa, mano Na época, velho Nossa Eu já cheguei gritando que nem o maluco Parecia até Parecia até a jovem do Flamengo, tá ligado? Cê é louco, mano Pô, tô indo tirar o Gullit, pô O Gullit mais pico, velho O SA, mano 9-4, lá Ô, Nubon A tua sorte, pai Que cê não jogou o Ultimate, velho Que senão cê nunca mais ia tocar nesse FIFA, velho É igual, mano Um cara Um cara que todo DME de ICON que eu faço É garantido de eu ter no FIFA É o Cruyff, velho Tanto que já é marca registrada no canal, mano Nossa DME de ICON os cara já faz eu limpar a Holanda, mano Que sempre eu tiro ou o Cruyff ou aquele... Backup ou o Van der Sar Tô ligado Não podia tirar o Cruyff, velho Pelo amor de Deus, só tiro o Inhaka, velho Pelo amor de Deus, velho Ah, eu parei, velho Eu parei, parei, parei Brochado total, velho Ah, mas, mano, na moral, velho Tipo, é... Todo FIFA também, mano É... É, mano, é igual os caras falam Ah, porque, mano O cara é cagão É colo, mano Não é, viado Mano, pra tu fazer um DME O que tu gasta de grana e ter forragem, mano Nossa senhora Mano, eu tenho um amigo meu Eu tenho um amigo meu Eu tenho um amigo meu que ele tirou o Pelé Tirou o Gullit Tirou o Van der Sar Tirou o Maldini Tirou o Ronaldo Tirou o Ronaldinho Gaúcho Tirou o Petit Tirou o Roberto Carlos E tirou o Capita, mano O cara tem um time pica Aí com tudo tirado em DME, mano Tudo primeiro dono Tudo primeiro dono, viado É bizarro, mano Esse maluco... Não, esse maluco é tão coisa, mano Que... A... A EA, mano Quando ele postou o time dele Ele fez tipo um videozinho Postando o time dele Tudo primeiro dono Aí ele retweetou o time dele, mano Nossa... É bizarro o time do cara, mano Mas é que ele ainda gosta, né? O maluco tem grana, né? O maluco só bota 13 mil reais de futebol points Só isso Treze pau, mano O maluco bota 13 pau, mano Imagina gastar 13 mil reais no FIFA, velho Ele gasta, mano Pior que o moleque gasta, mano Ah, para, velho É bizarro, mano Tu nunca viu ele lá Mano Quando tu tiver na live É muito retardado, velho Quando tu vê... Quando tu vê um vitinho... Vitinho FIFA, mano Lá na live É esse maninho, mano Pelo amor de Deus, velho Mano, ele bota 13 pau de gana no FIFA, mano Treze mil reais no bão Imagina isso, velho Mano, é um... É um... É um... É um celta É um celta Eu não botaria nem dois Cara, é igual... É... Esse FIFA... Esse FIFA mesmo, velho No... Evento... Da Champions Ele... Ele botou Ele botou na minha conta 12k, mano Falou assim, ó, viado Se tu bater uma metinha aí Eu vou botar 12k para tu Mano, o cara caga dinheiro Ah, mano É filho de papai, né, mano O pai dele é advogado da CBF, né, mano Imagina Porra, fala pra esse moleque vim pra live aí, caralho Imagina... Imagina o que que... O que que o moleque não tem, mano Cê tá louco, velho O moleque tem uma... Marquina, velho O moleque tem um computador da NASA, viado Nossa senhora, velho Pai dele é advogado da CBF, mano Pela pepa, velho Tranquilo, velho Cê tá maluco É, mano, o pai dele é advogado da CBF, mano Para A dele é advogado da CBF, mano Menino tem foto com todo mundo, velho Até com o CR7, mano Paga o maior pau pra esse moleque, mano Olha que filha da puta, velho Caralho Moleque tem foto até com o CR7, mano Moleque vai pra tudo quanto é lugar, mano Ah, também, né Moleque tem foto até com o CR7, mano Moleque é de São Paulo? É do Rio? É da onde? Moleque é de São Paulo 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 É porque aqui onde eu moro é a casa da seleção, né mano? Igual, tipo, aqui perto de casa é a casa da seleção Dá pra tu ver os treinos e tudo e os caralho É do que? Eu mesmo tenho o álbum da Copa com coisa da rapaziada Brabo demais A bola da Copa eu consegui pegar o autógrafo do... Do Davi Luiz, do Neymar e do... Do Firmino, na época Da hora Pô, falando nisso, tem álbum de Copa esse ano, hein, pô? Tem, mano, esse ano eu vou fazer um... Vou colecionar de novo, mano Eu tenho um álbum completo desde 2010 Ó, delícia colecionar álbum, velho Pô, já tava fazendo uma resenha com a galera na live ali, mano Abrir os pacotes na live Comprar o álbum, fazer tudo na live, mano Galera que tiver as cartinhas picas Já via correio, mano Fazer sorteio, tá ligado? Ó, tem o Neymar aqui, ó, faz sorteio Mano, aqui na minha cidade tem uma praça aqui, mano Que, mano, fica lotado, viado Fica lotado, mano Tem vagabundo que, tipo, é igual o Neymar, né, mano? Todo álbum de figurino Neymar Ah, é o mais pica de tirar, mano Neymar, CR7, esses caras assim, mano Sim Messi Mano do céu, velho É igual, tipo, pra mim, eu completei dois álbuns, né? Eu completei o de capa dura e completei o de capa normal Sim Aí, mano, no de capa dura faltava um Neymar pra mim, cara Aí eu tava, a gente tava, tava eu e minha mãe nesse bagulho Eu falei, o maluco lá acho que ia dar, acho que 14 ou 23 figurinha pro cara no Neymar Porque ele faltava pra fazer o Neymar também Nossa Eu cheguei pro maluco O cara também abusa, né, mano? Mano, eu cheguei e falei pro cara assim, eu falei, irmão, falta só um Neymar pra mim Se eu te der 25 conto agora, você me dá esse Neymar, viado Nossa senhora Eu cheguei pro maluco e falei, mano, mano, se eu te der 25 conto, você me dá esses dois Neymar que faltam pra mim, mano Ele falou assim, tu tá com 25 conto na mão? Eu falei, tô agora Nossa senhora Ele falou assim, toma, é teu Eu falei, opa, passa o papai Aí eu completei os dois álbuns Que que a gente não faz por um álbum de figurinha, mano? Cara, precisa ver quanto que essa porra desse álbum vai tá esse ano, hein, mano? Cara, o álbum vai tá de graça, mano, pelo que eu vi, estão falando que o álbum ia ser de graça no jornal do dia, mano Sabe aquele jornal que tem? Ah não, mas isso daí delay, isso daí delay Sim, então Eu digo a... O de capa dura? Não, 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 o álbum, eu falei errado, não o álbum, o... os pacotinhos Ah, deve ser quase um real essa porra, mano Eu acho que mais de um real Vale mais a pena tu comprar o pacote fechado, que é cinquenta e pouco, se cinta e pouco, tá ligado? Que porra, mano Eu, pelo menos... Eu, tipo, é igual, tipo, vai chegando a época de copa, mano Que, tipo, tem um senhorzinho aqui na rua, que todo ano eu peço pra ele Toda época de copa, ele compra jornal direto, né? Aí eu já aviso ele já, já falo, ó, se pegar o jornal e tal, me dá o álbum de figurinha Aí, aí ele vai, ele já, já conta o jornal, aí ele grita a minha mãe aqui na frente e deixa o álbum pra mim aqui, tá ligado? Já vou até avisar ele já, pra ficar ligeiro, pra mim, pra me pegar o álbum, mano Ó, dá pra gente subir aqui, mano Vou usar o canhão aqui, ó Ai, tô em cima, não é verdade Meu pai, já briga por tu botar cinquenta conto no jogo, imagina, doze cara errada Tu botou cinquenta conto no vivo, Isaacão? Paralho, Isaacão, coragem boa, hein, pai Pô, com todo respeito, tem como morrer aí, por quê? Não, pô, arma Morrer por quê? Hum? Tem cara comigo, tem cara comigo Tem cara aqui loucão, velho Tomando um shieldão mesmo aí Cara loucaço ali, velho Aí, irmão Valeu a pena que eu tirei o quinte e nove set Você tá maluco, Isaacão Pelo amor de Deus Ó, tem outro cara aqui Rapê, tem cara comigo aqui É você, sataninhas Ai, caralho Peraí que a gente tá... Ai, tem um cara aqui morando Vai mais pra frente, não é bom? Ó o outro aqui, ó Opa, irmão Não vem rushando assim, não, bebê Você não tá jogando com qualquer um aqui, não, rapaz Respeita meu legado, rapaz Quer me matar na picareta, rapaz Você é louco, rapaz Ai, caralho Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Ai, tem cara aí ainda, tem cara aí ainda Vai pegar o cão Ai, caralho Tô atirando em vocês junto com o cão, hein Tá aqui, caralho Tá aqui, caralho Explodiu, maluco Molhante, voou aí Boa Falta um em cima Aqui, ó Atrás do carro aqui, ó Tirei shield Já era Já era, já era Morreu Pronto Só reviver Bem demais, bem demais, bem demais, rapaziada Boa Carmoza, carmoza O maluco tomou tiro pra caralho e ficou parado, mano Parecia até bote jogando Porra Qual DVD sua aí? Essa figurinha é excelente, né? Eu gosto disso aqui não, mano Vai pegar o... Vai pegar o coisa aqui no balão, mano, tá? Tem maçarino tu aí? Ninguém tem uma barret aí, não? Barra do quê? Uma barret? Aquela arma que dá um... Aquela sniper que dá um tiro só? Um pau pra esquerda? Não tem Não tem, não, velho Colocando aquela lá que eu arranquei os dentes do... É Deixa eu pegar esse daqui É melhor Não, e o pior é que eu curto o maluco pra caralho, mano E o pior é que tipo Ainda fui elogiado ainda Arranquei os dentes dos caras Ainda fui elogiado ainda Ah, não vou pegar não, não vou pegar não, vou pegar não Ih, peraí, peraí, me bloco Ah, boa, boa, Isaac, boa Foi assim que deu o bagulho Vamos ver lá em cima se tem o bagulho Deixa eu subir aí no... A água do jogo ficou como? Seca Nem reparei na água Tá sem água, o rio tá sem água Ô, louco, sério? É Aquele dispositivo que tá lá no meio, lá Seca a água Tão dizendo, tão dizendo aí Boatos Que... O mapa do Fortnite vai ficar alagado de novo Quase dessa guerra aí, mano Pô, será que o Aquaman volta? Poderia, né? É, o foda é que o Aquaman foi de passe, né? Ele poderia voltar, tipo, na loja com... Com um estilo... Diferente, né? Eu queria que ele aclamem, mano É uma pena que eu não jogava na época ainda Nossa, cara lá Eu cheguei a pegar ele Ah, rapaziada toda aqui do Canal 10 Cara, do passe 3 pra frente eu tenho todas as skins Eu me arrependo até hoje de não ter comprado a skin Ô, que isso, mano? Não sei, meu cara tá dentro da moita, mano Quebra esse maluco aí Quebra essas moita aí Ai, caralho Ai, caralho Ah, filha da puta Deitei, mas ele me derrubou Batei o salado Tem um cara aí ainda Deixa eu colocar aqui Ah, vai se foder, velho Vai se foder, velho O cara não morre, mano O mortal Caralho Caralho, velho Caralho, só um cara matou mais 3 aqui, mano Que bosta é essa, velho Tem um, só tem um, só tem um Só tem um Ele vai reviver o outro Já era Vai não, pô Vou tacar fogo no puteiro ali Já era Reviveu, né O outro aqui pariu O outro é vivo O outro é vivo O outro é vivo Atrás, atrás, atrás Vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá É 2, é 2, é 2 Relaxa Puta, tem 3 Tem 3 Puta, não vai dar não Mas é outro espadas, já é Nossa Nossa! Sobe aí, caralho! Tô com dois trens, filha da puta! Opa! 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 Tá ali na casa! Tô viu o bagulho do Obi-Wan? Não vi! Aqui na loja? Ah, o da loja? É, o que vai entrar na loja. Não! Liberou umas missão pra você fazer, do terminando ela, você vai conseguir desbloquear ele antes de ele entrar na loja. Comece de peixe aí, comece de peixe aí, mano. É do... é do campeonato ou não? Não, da série. A série que vai ter agora do... Não, mas é do... é skin pra você ganhar no campeonato? Não, acho que não, mano. Eu não vi do que que era. Tinha que fazer o caralho lá. Tinha que fazer. Ai, caralho. Pô, mas os caras tão trocando tiro comigo mesmo? Sério? Boa! Caralho! Caralho! Mais um! Relaxa, relaxa, relaxa! Um a um agora, hein? Que bom! Já era! Já era! Não tem como! Aê! Caralho! Bem demais! Bora dormir, Nubi! Tchau, tchau!